Música 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 Shadow Kabuki Games, vamos lá Vamos continuar aqui com o nosso guerreiro Que é o Shadow Kabuki G Ou... Shadow Kabuki Games Bem, a gente parou aqui Nessa fogueira É, ali tá o dragão, né E... Ali embaixo, ó O dragão solta fogo e tal A gente sobe a Escaidinha por ali, perto da parada de madeira Na direção da cabeça, chega ali Corre ali pra dentro e sai aqui fora Enfim, o que que eu fiz Offline? Eu desci aqui Fui até ali naquela portinha E corri, ó Até lá naquele cantinho Lá embaixo Encostado no No muro ali do Castelo de frente Com o dragão E achei essa espada aqui, ó Que é a Claymore Mais um, beleza? Então o que eu fiz Ela tava com Claymore normal Eu aprimorei ela pra mais um E distribui meus pontos De atributos, né Minhas almas e pontos de atributos Focando em uma build de Sobrevivência Que Que irá se transformar em força Que é focada só em força, vitalidade Forcitude E... Força, vitalidade e forcitude E vigor Cheguei a colocar Cheguei a colocar um pouquinho de De destreza Um pouquinho de De fé É... É... Mas colocar mesmo Uma destreza A Claymore pediu Mas fé Eu acho que eu coloquei Porque eu queria ver um Como é que eu fazia Pra ativar um Um... Ai, cara Uma magia Mas enfim Tamo aqui de volta Vamos mudar segmento Até a próxima fogueira galera É... Aqui todo mundo conhece Todo mundo já viu Todo mundo sabe Todo mundo sabe onde eu to Né? Essa espada aqui Tá muito forte Muito melhor do que a gente tava anteriormente Ex nerd E... Sugow privada E... Em... Ja... É... Gente... Insula... Tem... O que é isso, morrer? Não sei o que é, 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 não sei o que é. E ai galera, eu morri, cortei o vídeo de load só e deixei lá recuperar as minhas 1.600 almas. Deixa esse cavaleiro sair daqui, filho da mãe, ótimo. A gente tem que tentar escutar o que tiver agora. Vamos mudar mais mole. Nossa! Opa! Carta, cara. Bem, vamos dar segmento aqui, aqui para baixo, vamos ver o que nos aguarda, tá, vamos descer aqui, não sei o que vai me esperar aqui em baixo, bem, vamos ver, vamos aqui, vamos ver, vamos lá, vamos lá. Tchau! As caixas ali me atrapalharam também, né? As caixas... Estão trancadas... Já era... Achei... Achei que explodi depois que eu tordei... Achei... Aliás... Que é uma espécie de adagra... Que não tem como passar... Deixa eu descer aqui... Não tem nada... Abre... Trocado... Não gosto... Não tem nada... Não tem nada... Não tem nada... Vou subir... Não tem nada... Consegui aqui... Abre... Não tem nada... Que... Não tem nada... Não tem nada... 8 8 10 10 10 10 15 15 16 O que é que nós conseguimos mais um fragmento? Tá. Vamos aqui. Pegamos uma missão de área. Matamos um cara. Pegamos um fragmento. Opa! Ah, não. Não vai fugindo, não. Joia rústica. Uma alma. Desci aqui agora. Não vai fugir. Não vai fugir. Vão fugir. Não vai fugir. Não vai fugir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vocês já economizam esse engiário, beleza? E vamos entrar aqui pra ver qual que é. Opa, tá um cavaleiro. 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 Escondido, esperando quando passar de pegar a gente de surpresa. E quase que pegou. Logo consegui travar a mira ali dentro. Espada larga. Tenho quase certeza que era igual que a espada larga e a espada que a gente estava usando antes. De achar essa Claymore. Beleza, tem um maluco do machado. Tem um cachorro ali. Os cachorros são fáceis, mas eles são chatos. A gente... Pegar um puro homem. Nossa, então mais um machado. A gente tem um puro. Um... 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 Ai, cara, que raiva da nossa trava fácil no inimigo. Ai, gente, se lasca. 4 hits. O cachorro aqui embaixo. Ah, a chave das celas. Acho que é aquele lugar lá que eu peguei e tentei abrir e apareceu trancado. Tenho certeza que é lá. Vou subir e correr até naquela cela lá, galera. Vou... Vou tentar abrir. Deixa eu abrir alguma coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que eu cheguei em alguma coisa naquela cela? Não era aqui. Sobe, 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 sobe. Corre, corre, corre. Ó, aqui que ele se transforma de novo. Mata ele antes de se transformar. Pau, tinha nem visto isso. E... Aqui, ó. Tem uma alma. Vamos descer pela minha cela. Tchau. 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 Não vou ali atrás, que eu vou ali ou não, galera. Tchau. Bem, galera. Chegamos aqui. Morri aqui na frente, né? Peguei a minha alma que tava aqui fora já. Cuidado com esses barril aqui, mano. Nossa! Essas explos... Essas bombas não é nada, mas esses barril... Coelho. Que ferro. Beleza. Então, peguei a minha piscarita. Parei o rosto e a lada. Bem feito. Vamos descer aqui. Vamos na cela. Beleza, desenchado na cela. Ah... Você não é um jailor, né? Não, não. Você é de longe. Você deve ser um pouco mais longe. E, julgando pela velha, você deve ser um pouco do esforço de arroz. É maravilhoso. E abaixo da ponte é uma pequena cidade, não a casa de qualquer senhor, apenas um antigo sétimo. Uma antiga mulher. Por favor. Eu não estou pedindo por caridade, em fato, se eu... Eu vou ser seguro de repartir você, eu posso ser um pecado, mas eu tenho mais sabedoria do que mais royalties. O que você diz, então? Muito bem, eu humbri... Eu sou o Gré Rat dos Sétilhões de Desafios. Dê esse ring ao Loretta, na base do High Wall, faça sua parte e... E aí pessoal, a gente pegou esse anel, então eu vou subir, vou salvar, e a próxima Gameplay, eu vou dar início, já depois que desce aquela escada, que eu morri da outra vez, né, só que dessa vez, ao invés de eu ir atrás do cavaleiro que está com a escudo e com a lança, eu vou ir aonde eu caí, eu morri, né, daquela vez que eu perco, eu morri, vou tentar descer lá, que deu pra ver que tem uma escadinha lá, né, mas eu vou descer aquela escadinha, e se eu não me engano, aquela escadinha eu vou levar naquele gordão grandão lá, e eu vou tentar matar ele. Beleza? Então até a próxima Gameplay, galera. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo. Vamos que vamos, pessoal. Até mais, valeu.